Eu resolvi separar as decisões de 2022 para quem já tem noção do assunto, para quem quer apenas se atualizar de uma forma sumária, para que tenha acesso a isso. E aí, efetivamente, a partir da próxima aula, a gente tem um estudo para e passo, artigo por artigo, da nova lei de improbidade. Então, vou colocar aqui na tela alguns slides que eu preparei para que a gente possa trabalhar aqui com vocês. Estão visualizando aí, né? Muito bem. Vejam só. Nós tivemos aí, ao longo de 2022, quatro ADIs julgadas pelo STF no tocante à nova lei de improbidade, sendo duas, em definitivo, com mérito julgado pelo plenário, e duas, a 7236 e 7237, com decisão monocrática de dezembro de 2022, proferidas ali pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator para evento de praticamente tudo da ação de improbidade, embora também exista uma ação sobre a relatoria do ministro André Mendonça, mas que até agora não tivemos decisão meritória. Muito bem. Nós tivemos quatro teses de repercussão geral lá no tema 1199, aquele grande julgamento de agosto de 2022, em que passaram lá três, quatro dias debatendo para fixar quatro teses de repercussão geral, que nós vamos analisar. E aí a gente começa a cair em decisões que, via de regra, os cursos, os livros, não se atentam porque não fazem aí um estudo de fato verticalizado da matéria. Nós tivemos, em sede de julgamento de uma ADI e de uma ADPF, contra um decreto federal que regulamentava a Lei Geral e Proteção de Dados, uma fixação de tese. Lá está expressamente delimitada, e nós vamos ver, uma fixação de tese de que o descumprimento da publicidade inerente à LGPD configura também ato de improbidade administrativa. Aliás, esse entendimento vai ao encontro da parcela doutrinária de que a hipótese de improbidade prevista no artigo 11 por violação não é taxativa. Porque se fosse taxativa, o STF não teria fixado uma tese após a lei, após efetivamente lá trabalhar a matéria, dizendo que também é ato de improbidade. Mas a gente vai falar sobre isso também com vagar mais à frente. Tivemos outra ADPF, tratando da matéria de improbidade. Tivemos um recurso repetitivo que trata da questão das contratações temporárias calcadas em legislação municipal autorizadora, ainda que ela esteja fora dos parâmetros constitucionais que autorizam esse tipo de exceção ao concurso público. E aqui, muito cuidado, meus amigos. Quero chamar a atenção para vocês. Claro que eu vou explorar isso quando formos falar, mas quero chamar a atenção. Às vezes, as pessoas, curiosamente, vão lá no site do STJ e olham os boletins referentes à ferramenta chamada jurisprudência em teses. E no ano de 2022, nós tivemos três boletins publicados pelo STJ com 32 enunciados. Um deles foi aprovado ou publicado em março. Porém, nesta publicação, ele faz referência que as decisões remontam a novembro de 2021. Então, esses 32 enunciados da jurisprudência em tese, nós vamos ter que fazer uma leitura muito vagarosa, com calma, para verificar, de fato, se as razões da decisão ainda subsistem no novo marco legal. Aliás, ainda que não existam, temos casos polêmicos, como, por exemplo, a questão da responsabilidade solidária, com foco ali na indisponibilidade patrimonial. Temos decisões monocráticas, já no STJ, e uma do ministro Herman Benjamin, que é um ministro forte, muito rigoroso, mas que tem seguido a literalidade da lei, dizendo, portanto, que não existe mais solidariedade. E temos outros ministros com decisões, mantendo ainda o entendimento automatizado à luz lá da legislação antiga, nós vamos trabalhar. Aliás, um dia desse, eu peguei uma decisão, um dia desse, não, esse final de semana, eu estava fazendo uma revisão de julgados do STJ, sempre gosto de conferir, e peguei uma manutenção de condenação de improbidade pelo STJ no artigo 10, falando em culpa ainda. Lá o relator não se atentou, né, de que foi revogado e usou a frase automatizada que se falava que no 10 se condenava com base no dolo ou na culpa, mas vamos chegar lá. E temos também dois acórdãos do TSE, trabalhando ali o efeito expansivo do dolo específico na improbidade administrativa. Então, aqui é muita coisa para a gente absorver no dia a dia, na prática, e a gente vai aqui trabalhar, portanto, daqui para frente isso. Muito bem. Como eu disse para vocês, ah, só um detalhe que eu quero já estabelecer com vocês aqui. Fiquem inteiramente à vontade, a partir das falas aqui, dos comentários, para abordar, perguntar, não tem momento marcado para que a gente possa interagir, debater, tá certo aqui? Não é um monólogo, se fosse para ser eu simplesmente falando, eu gravava a aula, botava no site e vocês depois acessavam. O objetivo da aula online é também permitir que vocês tenham alguma espécie de interação. Então, fiquem inteiramente à vontade para abordarem quando ou se acharem necessário. Tá bom? Beleza, então. Vamos lá. Como eu falei para vocês, no tema 1199, que representou efetivamente a primeira manifestação meritória do Supremo sobre a nova lei de improbidade, ela trouxe a fixação de quatro teses relevantíssimas para a gente. Então, eu vou... Acho que propriamente saiu aqui a tela, mas voltou. Pronto. O que diz lá a primeira tese? É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 da linha a presença do elemento subjetivo do... Ora, aqui nós temos algumas questões importantes para tratar. A responsabilidade por ato de improbidade, ela sempre foi proclamada e diz que sempre se... ... Por isso que o SJ falava que a improbidade era a equilibrada da conduta, isto é, precisava-se apresentar e demonstrar ali um ranço de má fé, de tesonestidade intelectual ou patrimonial para que você configurasse. E, excepcionalmente, na hipótese do artigo 10, nós tínhamos a possibilidade de condenação com base na culpa, culpa dita grave, erro grosseiro à luz do artigo 28 da Lindby e que eu, particularmente, me alinhava à doutrina mais dita garantista, ali, capitaneada pelo professor Rodrigo Balgas, o direito administrativo do medo, que vocês, muitas vezes, gostam de ler e propagar, que é algo antagônico dizer que alguém é corrupto, que alguém é ímprobo, com base em culpa, em perícia, em negligência, em imprudência. Ah, Igor, mas a pessoa ia ficar impruda? Não. A pessoa que praticava um comportamento que gerava um dano ao erário por conta de culpa, ela ia ser acionada judicialmente numa ação civil pública, numa ação popular, ia ter que arcar patrimonialmente com aquilo, mas daí a trazer para o seu espectro jurídico as sanções, as consequências decorrentes da condenação por ato de improbidade, era demais e era algo ontologicamente contraditório com o conceito de improbidade administrativa. exatamente por isso a nova lei veio sepultar de uma vez por todas a possibilidade de condenação com base em culpa e me parece que andou muito bem lá no meu livro desde a primeira edição eu elogiei e disse que era algo bem-vindo a retirada de fato do elemento culpa na improbidade. Aliás, nesse trecho específico o ministro Cássio Nunes lá no julgamento exatamente desta temática citou o meu livro falando que o retrocesso porque de fato houve um retrocesso no combate à corrupção e hoje eu fico muito mais à vontade porque quando saiu a lei quando saiu o meu livro eu era praticamente o único que contestava os diversos absurdos que nós vimos o Supremo começou aos poucos a dar alguma modelagem e me parece que no mérito vai dar outra modelagem final e vai estabelecer ali um ponto de equilíbrio e aqui é um deles retirar a culpa não é um retrocesso normativo retirar a culpa me parece que é um alinhamento legislativo a política a política punitiva de só trazer responsabilização severa para quem age com título de dólar e esta é a premissa que me parece correta porém não foi esta a premissa utilizada pelo legislador e aí é que vem a crítica por quê? porque a lei instituiu pela doutrina majoritária a qual eu me filio desde o começo também e a qual o STJ vem seguindo já de forma reiterada que é preciso o dolo específico para a configuração de ato de imprimidade e nós temos hoje na ordem jurídica situações contraditórias um comportamento só que pode dar em sejo a responsabilização criminal lá no título 11 do código penal a título de dolo genérico exigindo-se somente o dolo genérico e a responsabilização por ato de improbidade que exige sempre sem exceção dolo específico há uma contradição quando o juízo criminal é doutrinariamente o juízo de responsabilidade mais severa que tem os ilícitos com os arquétipos montados exatamente para aqueles comportamentos com maior grau de culpabilidade e esta lógica criminal foi transportada para o possível quando ela não existe no tipo penal correlata ao ato de improbidade esse é o problema e aliás havia decisões do STJ antes da reforma legislativa falando que dolo de improbidade dentro da lógica constitucional seria o dolo genérico e há precedente eu cito no meu livro há precedente do STJ falando de que dolo específico em improbidade seria um retrocesso bem antes da modificação legislativa exatamente à luz dessa necessidade de coerência punitiva e é por isso que se contesta porque se contesta o dolo específico na improbidade primeiro porque traz essa assimetria normativa segundo porque no campo da improbidade não é possível se utilizar de diversas ferramentas probatórias para se demonstrar exatamente o dolo específico mas ele está posto e até que seja declarado inconstitucional e eu duvido que o Supremo declare esse é um dos pontos que me parece que o Supremo vai manter de forma muito firme então até que o Supremo declare isso inconstitucional e só o fará no mérito da ADI 7236 se o fizer porque a liminar foi negada o dolo é específico e temos decisões do final de 2022 do STJ seguindo esta dolo da ação de improbidade é dolo específico meus colegas promotores e promotoras até ficam nós temos um grupo nacional de combate à corrupção só dos promotores que são especializados na área do patrimônio mas está errado é o que está hoje me parece que a mensa legislativa é realmente essa e tem que se respeitar ou se declarar inconstitucional pois bem o dolo é portanto o elemento categórico de todos os atos de improbidade o dolo específico aliás eu até faço a análise de que existem situações que se você bem olhar para o texto da lei há duplo dolo específico prestem atenção depois leiam com calma a hipótese de ausência ou de deixar de prestar contas que está lá no artigo 11 o artigo 11 ele nos seus parágrafos no primeiro sobretudo no segundo ele traz o conceito do dolo específico da lei de improbidade que é aquele comportamento que se enquadra nas hipóteses do artigo 9 10 e 11 e que tem a finalidade de beneficiar a si próprio de beneficiar a terceiro seja enriquecendo ilicitamente seja causando prejuízo ao erário mas quando trata lá no artigo 11 de deixar de prestar contas ele fala deixar de prestar contas quando podia fazê-lo faz esta primeira ressalva que já era incorporada pela jurisprudência do STJ mas bota uma virgulazinha com vistas a ocultar irregularidade que é uma finalidade específica daquele tipo de improbidade e aí é base a dupla dolo específico para este inciso específico o dolo é exatamente esta razão especial de ocultar alguma irregularidade a doutrina vai certamente se posicionar e o STJ e o STF também não há nenhum julgado ainda nessa linha de pensamento que eu tenha visto recentemente certo? já temos muitos julgados colegiados do STJ muitos monocráticos no STJ e no STF nós vamos aqui ao longo do curso falar de alguns deles tá bom? prometo trazer os mais importantes todos vocês já devem ter recebido aí as instruções de acesso ao ebook que nós fizemos com as principais decisões lá já tem muito material mas aqui no curso nós vamos ter outras decisões também diferentes daquelas que lá estão pois muito bem agora você né se tiver assistido a sessão de julgamento sobretudo no último dia lá do tema 1199 e quem não tiver assistido eu faço o convite para que eu faça vai verificar e eu digo isso porque eu assisti efetivamente todos os dias de sessão e nesse ponto fiquei muito atento quando o ministro Alexandre de Moraes começa a propor as teses e vão sendo feitas sugestões redacionais surge o debate sobre qual tipo de dolo seria este fixado na tese e meus amigos e minhas amigas isso não está na emenda isso não está na corda isso não está nos votos mas está no debate de plenário e portanto pode ser suscitado a provocação para levar lá ao supremo foi dito e repetido que o dolo fixado nessa tese 1 do tema 1199 era o dolo genérico veja eu já disse para vocês que não é o que eu entendo para mim a dolo específica a lei está muito clara neste sentido mas eu tenho que trazer todas as informações aqui para vocês porque nós temos juízes promotores advogados pessoas estudando para concurso e o meu dever o meu compromisso com vocês é com a verdade as minhas convicções dos meus juízes de valor sempre ser o mais transparente possível com vocês porque eu tenho que trazer a informação para vocês e eu entendo isso perfeitamente claro o maior falava então é o dolo genérico é o dolo genérico pode ser ele fala tem dolo eventual a expressão que ele falou em plenário foi de dolo eventual nesta confusão que a doutrina muitas vezes quer fazer de associar elementos criminais ao ato de imprimidade a gente não pode deixar de ressaltar o drama o delírio kafkaniano do legislador que tentou colocar que a ação de improbidade não é uma ação cível querendo exatamente fazer uma forçação de barra para trazer ali a categorização do ato de improbidade para o campo criminal e com isso permite a aplicação do princípio da retroatividade da nova penal mais benéfica que foi que já tinha sido rechaçado antes pelo SCF e também foi agora se vocês lerem a inventa e o acórdão e está lá no material no e-book expressamente dito que a ação de improbidade possui natureza cível claro que possui natureza cível não precisava nem constar lá mas como o legislador fez esse essa mudança de sexo vamos falar assim da lei de improbidade ou tentou fazer foi preciso ter aí esta ressalva então meus amigos sobre o tema um é isso de fato sai a culpa entra o dolo dolo na visão da doutrina amplamente majoritária específico dolo na visão das últimas decisões colegiadas do STJ dolo específico no Supremo não há manifestação expressa sobre este ponto embora no debate tenha-se falado inclusive em dolo eventual quero crer que quando no julgamento plenário isso vai ser suscitado debate para que se conseguisse especificamente aí a questão do dolo específico ok tese 2 portanto aqui no tema 1199 agora ele vai tratar da questão da retroatividade ou irretroatividade quando a lei surgiu eu fui também um dos únicos a defender que a lei ela não poderia retroagir tal qual se pretendia porque nós tínhamos ali valores constitucionais muito explícitos e também até cláusulas de vedação ao retrocesso que estão expressas no nosso ordenamento jurídico ministro Alexandre Morales no seu voto ele faz essa linha de pensamento de manutenção da probidade administrativa como ali um direito fundamental importante como algo a ser preservado como algo que não está submetido ao alvedrio a livre conformação do legislador para a qualquer tempo olhar para determinadas situações e dizer isso daqui não é mais improbidade independente do indivíduo ter sido condenado ou não ele vai ali ser beneficiado e aí eles fizeram me parece um arranjo muito justo eu já defendia expressamente as quatro teses três já estava no meu livro bem antes do julgamento eu defendia expressamente que no caso dos atos culposos era caso de abolicio ilícite abolicio ilícite que é a irmã da abolicio criminis é exatamente a extinção de determinada categoria ilícita no campo não criminal e de fato defendia que haveria ali a necessidade de se prestigiar a dignidade humana de quem estava sendo processado por algo que havia deixado de ser mas no campo do dolo nós tínhamos algumas situações complicadas porque vejam só no campo do dolo nós tínhamos pessoas condenadas a título de dolo genérico o dolo para a condenação antes da catapia 14.230 é no dolo genérico pós 14.230 é o dolo específico e aí você olha e diz opa princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica então o dolo específico ele tinha que estar não só demonstrado mas é mas levado levado em consideração pelo magistrado quando do julgamento entendam é se exigir deste julgamento pretérito a existência de um elemento condicionante normativo que não existia à época e que portanto nem ministério público ao acusar e nem o magistrado ao julgar poderia levar isso em consideração já que a lei falava se um dolo genérico ser suficiente e a jurisprudência também então nós íamos ter uma situação surreal nós íamos ter um efeito absolutório manada nós íamos ter um efeito dominó desculpa uma absolvição em cadeia sem razão de ser porque nós não estamos falando de uma situação como a da culpa antes existia a culpa aqui deixou de existir a culpa não agora antes eu tinha o dolo genérico e aqui eu passei a ter o dolo específico não posso exigir que esta situação anterior se amolde a esta situação posterior mais grave estuviola paridade de armas estuviola sobretudo segurança jurídica segurança jurídica meus amigos não é algo voltado tão somente para a defesa entendam a probidade administrativa a tutela da probidade administrativa ela é algo que existe em prol do interesse público em prol do interesse social de uma gestão pública calcada em valores de honestidade de diligência de responsabilidade e assim sucessivamente não é um uma faca virada contra o gestor e a segurança jurídica ela não serve somente para quem é processado não a tutela da probidade reclama segurança jurídica porque é um valor constitucional tal qual é a defesa o contraditório a retroatividade das normas mais benéficas etc que aliás o supremo já tinha dito antes que o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica não se aplicava a seara civil e o fez quando o julgamento de matéria atinente ao direito eleitoral mas criou-se toda esta celeuma porque de fato quando você olha na dose específica é como eu disse ia gerar um efeito absolutório mas nada um efeito dominó todo mundo ia ser absolvido vejam que loucura se a gente aplica a tese da retroatividade penal mais benéfica absoluta todo mundo ia passar do dia para a noite de ímprovo e inelegível a ficha limpa vejam que loucura e aí não se trata do político A, B ou C do meu cliente do seu cliente a gente está falando da proteção social a gente está falando de pessoas que foram flagradas praticando comportamentos desonestos corruptos porque nós não estamos aqui a falar de culpa mas a culpa é tranquilo a gente vai falar de comportamentos dolosos deliberados voluntários espontâneos e essa gente aí está do dia para a noite apta a voltar para a vida pública então é disso que se trata e isso pesou bastante tenho absoluta certeza porque houve o alerta junto ao Supremo Tribunal Federal das dezenas de milhares de condenações nós íamos ter meus amigos e minhas amigas se fosse aceita a tese da retroatividade absoluta na eleição de 2022 o pleito em que existiria o menor número de pessoas inelegíveis na história porque as condenações por atos de impanidade que não são todas mas aquelas que geram enriquecimento que geram ineligibilidade as desaprovações de contas por ato doloso de improbidade atencionável nós vamos trabalhar isso nas visões do TSE elas representam uma parcela significativa das inelegibilidades certo então o Supremo certamente levou isso em consideração para exatamente fazer ali a fixação da tese número 2 e o que é que diz a tese número 2 eu fiz essa introdução para que a gente assente aqui uma visão geral do porquê foi assim quais valores estavam em jogo agora vamos ver o que diz portanto a tese fala lá o número 2 a norma benéfica da lei 14.230 de 2021 revogação da modalidade culposa do ato de impanidade é irretroativa em virtude do artigo 5º inciso 36 da constituição não tendo incidência em relação a eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes então vejam até na culpa meus amigos meus amigos esta revogação esta aboliço ilícite ela é irretroativa se nós estivermos a falar de trânsito em julgado ou da execução das penas e seus incidentes por que? já como eu disse aqui nós estamos a preservar o interesse social eu particularmente até discordo a minha posição era até além da que o Supremo colocou mas o Supremo ouve por bem e me parece um posicionamento razoável dizer alto lá se a retroatividade benéfica é um direito fundamental está no artigo 5 também está no artigo 5 a imutabilidade da coisa julgada então foi uma solução salomônica nesse ponto não pode se dizer que é algo absurdo muito bem e o 3 complementa a lógica ao dizer o seguinte a nova lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos vejam a ressalva vejam a ressalva atos culposos anteriores porque se eu estivesse a falar de idolo específico meus amigos ia trazer aquele efeito manado absolutório então a nova lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior da lei porém sem condenação transitada em julgado em virtude da revogação expressa do texto anterior devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte da gente foi aqui meus amigos minhas amigas o ponto específico em que o ministro Alexandre Moraes falou lá em plenário de dolo eventual então calma lá nós vamos aqui algumas repercussões práticas relevantíssimas desta tese que estão escondidas aqui e que numa leitura apressada passam desapercebidas vamos lá vejam indivíduo acusado por ato de improbidade culposo transitado em julgado não tem o que fazer tese 2 do tema 1199 o indivíduo processado por improbidade a título de culpa e aqui só caberia o artigo 10 é importante falarmos disso que seja de dano ao erário não transitado em julgado a nova redação da lei vai retroagir mas vai retroagir muita calma nessa hora o que foi que eu verifiquei na hora percebam que assim que a lei foi aprovada e com a revogação da culpa os advogados e os juízes também de ofício é bom salientar eu até um brinco que baixou o espírito de Mandiná em mim quem conhece a história da Mandiná que esse rapaz ajuizado aqui vai extinguir a roda das ações com base nisso e aconteceu muito no país todo eu digo porque na época eu dei curso dos 27 MPs eu dei curso em praticamente 18 do país inteiro para os promotores e sempre era a mesma história que os juízes estavam extinguindo a torta e a direita as ações e isso estava e está completamente errado por quê? vejam só mais uma vez nós temos que olhar a ação de improbidade como já falei com a ação que pertence a um microsistema processual coletivo é uma ação que tem uma finalidade pública embora haja ali uma individualização de punição porque via de regra nas ações de direito coletivo não há ali algo específico contra alguém em termos punitivos no máximo uma multa aqui não aqui você pode afastar uma pessoa você pode retirar do cargo ela pode perder a função ela vai pagar a multa vai pagar a indenização então vai suspender direitos políticos vai gerar ineligibilidade há uma carga muito individualizada na pessoa e as pessoas passam a olhar para a ação de improbidade apenas sobre o viés punitivo não à toa que se colocou também na lei que se aplicava os princípios do direito administrativo sancionador ok aplica-se como sempre foi aplicado mas aplica-se também ou aplicam-se também os princípios do processo coletivo porque aqui tem uma finalidade proteger a sociedade de pessoas corruptas desonestas a lei de improbidade tem esta finalidade explícita pois bem com a revogação os advogados e os juízes simplesmente passaram a extinguir as ações arquivar pedir a absolvição pedir a extinção sem resolução do método ou com resolução do método e era algo que me espantava muitas vezes sem nem ouvir ministério público esquecendo o artigo 10 do código de processo civil esquecendo o dever de cooperação o dever de lealdade o dever de contraditório pedindo pela defesa que é tão caro para a defesa a defesa é aliás a lei ela traz uma loucura também de dizer que se qualquer diligência pedido pela defesa não for atendida isso é causa de novidade isso me lembra a situação em que eu passei que eu processei um juiz um ex-juiz que hoje foi demitido por corrupção esse indivíduo arrolou testemunhas de Hong Kong de Taiwan que nunca nem estiveram na comarca é que ele arrolou simplesmente para fins platelatórios na ação de improbidade que eu ajuizei contra ele já pensou? o tribunal deferiu disse que era maravilhoso platelatório porque as pessoas indicadas não tinham qualquer correlação não sabiam dos fatos só que hoje no novo texto legal se for a ferro e fogo geraria a nulidade contraditório para a defesa paridade de armas paridade de armas é para a acusação e é para a defesa se a defesa pode e deve poder produzir todas as provas que entende que demonstrem a absolvição do acusado em elas não sendo platelatórias elas devem ser produzidas tal qual as provas pelas quais o Ministério Público entende que existem e que são idôneas para provar a culpabilidade do agente devem ser produzidas então não é assim ah era culposo a nova lei revogou então a absolvição não filho tem que se intimar o Ministério Público para que ele demonstre e aí confesso que vai ser uma tarefa difícil mas é possível que se demonstre que o agente agiu de forma dolosa e dolosa especificamente agora à luz da nova lei então não existe um efeito absolutório automatizado tão somente pela revogação da modalidade culposa e aí nós temos que analisar o seguinte só vai poder extinguir quando não houver indício mínimo porque o STJ também já disse agora em 2022 que o tal do princípio indúbio pro societat ele se aplica ainda à lei de improbidade após as modificações da lei 14.230 não percebam que é algo muito sutil o juiz não pode absorver extinguir o processo ceifando o direito da acusação de produzir as provas que ele entende cabíveis STJ fala expressamente nos acordos é preciso assegurar em nome da paridade de armas o direito ao juiz acusações nós vivemos um momento e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu acuso com a severidade de quem tem convicção quando a pessoa é culpada mas eu peço essa absolvição tranquilamente quando eu tenho essa convicção mas a gente vive um momento em que parece que é pecado acusar alguém a gente vive um momento em que qualquer juízo de acusação é encarado como percepção um excesso um exagero vocês perceberam que e eu sei que a maioria aqui é advogado mas aqui o debate é franco e acadêmico tudo é o excesso do ministério público tudo é a perseguição tudo é o exagero existem erros existem existem colegas que se equivocam que não conhecem da matéria alguns poucos mal intencionados alguns que tinham vontade de ser prefeito gestor e não são existe como em qualquer profissão existem os maiores profissionais os profissionais não tão competentes os profissionais não tem invocação para aquela matéria não me parece que é este efeito generalizante como se coloca que parece que hoje que é proibido se acusar parece que nós vivemos numa suíça numa suécia e quando a gente sai da nossa casa e para no sinal da esquina nós temos a demonstração que nós não vivemos nessa suíça que nós não somos infelizmente geridos pelas pessoas mais bem intencionadas do mundo que atuam sempre na luz da honestidade da probidade com o zelo necessário com a coisa pública a história do país a nossa história desde 1500 e até hoje não é compatível com esse discurso então a gente tem que tomar cuidado com esses juízes de generalização e o item 3 que é exatamente permitir isso o que eu confesso traz muita dificuldade até eu teria dificuldade porque se eu processei alguém inicialmente a título de culpa não é culpa grave como é que eu vou sustentar que agora ele agiu doloso dolosamente mas veja pode aparecer é possível vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo antes da nova lei e que se encaixaria perfeitamente no item 3 uma vez eu estava investigando na secretaria de educação do município e aí deflagramos uma operação toda a prefeitura foi afastada literalmente toda a prefeitura 28 afastamentos do prefeito até toda a comissão de licitação e secretários e procurados municipais e um dos alvos era a secretária de educação porque ela tinha liberado ou autorizado ou malogado a compra de um lote de canetas BIC canetas BIC em 2013 portanto há 10 anos atrás há 10 reais basta pensar o seguinte hoje você paga 10 reais na caneta BIC de forma nenhuma na verdade há 10 anos atrás de forma nenhuma triplicada digamos assim pois bem essa cidadã homologou lá o lote pagando 10 reais na caneta BIC eu tinha separado ela como alvo prioritário por conta de informações que eu tinha e fiz parte do monitoramento dela na véspera da operação e eu estava lá com a equipe de inteligência seguindo ela e tal antes do cumprimento do mandato na casa dela e aí ela foi ao supermercado da cidade e ela comprou aquele pacote que vem em 3 canetas BIC em um saco plástico e eu não desci porque se eu descesse para acompanhá-la ela ia me reconhecer mas um dos policiais desceu ficou acompanhando e disse ah, você está comprando a besteira você quer comprar caneta BIC eu sou para comprar caneta BIC ótimo então amanhã quando a gente foi na busca e a apreensão nós vamos pegar a bolsa dela que eu quero ver quanto ela pagou na caneta BIC que se eu vou usar esse aqui no carregatório dela muito bem fomos para a busca eu peguei lá a bolsa dela e estava lá a notinha fiscal tinha pago 3,80 no pacote todo estava 1,30 no máximo cada caneta BIC muito bem aprendi aquela nota e junto com outras coisas muito bem fomos para no carregatório posteriormente e aí a gente interrogando ela ah, doutor o senhor sabe isso aqui são falhas aquele discurso muito bem já preparado que eu cansei de ouvir ao longo de 13 anos de promotor ah, porque eu confiei na comissão de licitação ah, não tem má fé ah, eu não roubei nada ah, eu não ganhei nada ah, ninguém me deu comissão foi só um erro só uma falha isso não é improbidade muito bem e de fato até então não havia nenhum elemento de que ela recebesse propina de que ela recebesse algo por conta daquela aquisição mas aí no interrogatório dela eu cheguei para ela e disse doutor me diga uma coisa a senhora ontem esteve em um supermercado foi, foi a senhora comprou caneta eu disse comprei comprei três bics para minha filha que eu estava precisando para a aula disse perfeitamente a bica lá estava quanto? ah, doutor ela falou uns quatro reais algo assim aí eu disse perfeitamente se a caneta bica lá no supermercado tivesse dez reais a senhora pagaria? aí ela acho que ela olhou e se tocou né? aí disse é, doutor pagaria não aí a gente caía exatamente naquele entendimento jurisprudencial do STJ que dizia do administrador público exige-se uma diligência superior a que ele tem com o seu dinheiro porque o horário efetivamente é de todos nós e ele tem que ter parcimônio ele tem que ter responsabilidade e autorizava-se a condenação exatamente nesses casos de culpa grave que era a hipótese e eu a processei pelo artigo 10 porque como eu disse não havia elementos de corrupção de suborno de propina etc mas vejam que interessante a juiz é em ação ela foi notificada apresentou a defesa preliminar tal foi citada a ação foi recebida lá pra frente na instituição processual surge um dos réus secretários municipais e diz doutor eu quero fazer um acordo com o senhor eu fiquei até com medo fazer um acordo comigo na improbidade aí ele diz eu quero falar tudo eu disse perfeitamente mas o que é eu falar tudo eu vou começar por aquela listação das canetas aí eu disse perfeitamente vamos lá ah que aí o esquema era assim contou toda a triangulação como era do dinheiro sei o que depois a gente fez o rastreio quebra esse giro bancário fiscal e aí conseguimos comprovar que havia corrupção passiva no meio que havia propina comecei imputando culpa porque não havia elementos mas ao longo da instrução processual surgiu a prova do dolo dolo específico tanto que ela foi condenada mantida pelo STJ a condenação depois da 14.130 exatamente por isso o senhor diz ó a luz do termo 1199 os elementos probatórios que foram posteriormente produzidos demonstram que ela não praticou um comportamento culposo mas que ela praticou um comportamento doloso e esse comportamento doloso voltado para o enriquecimento ilícito e dano ao erário enquadrando-se portanto na modalidade do dolo específico exigido pela lei então essa tese 3 ela não é assim algo louco não é algo que traz um absurdo em si é difícil que se comprove é mas é possível salvo se nós estivermos diante de uma situação que de plano e é muito difícil dizer que de plano não se pode provar um elemento subjetivo é preciso deixar que a instrução aconteça a não ser que realmente o próprio Ministério Público venha e diga aqui o Ministério Público entende que não existem elementos aptos e donos etc é sempre importante lembrar meus amigos que a ação de improbidade ela tem as investigações correlatas as criminais sobretudo que permitem o uso de provas que vão de uma certa maneira poder trazer aos autos a demonstração do dolo específico então a gente tem que ter muita calma com essa história da revogação dos atos culposos certo muita calma com isso não existe esse efeito absolutório automatizado e mais não é só abrir vistas ao Ministério Público ou a pessoa jurídica autora da ação na verdade que ambos agora após essas ADIs continuam com a legitimidade algo extremamente correto no meu sentir sou totalmente contra monopólios institucionais os monopólios institucionais é que permitem os abusos os excessos as prevaricações então não é só intimar o MP ou a pessoa jurídica autora é intimá-lo para que ele se manifeste porque o despacho padrão é intime-se a parte autora para que se manifeste sob as modificações da lei 14.30 ok olha filho o ato foi revogado foi mas é possível ainda provar ato de dolo entendemos que o dolo vai poder ser possível com o depoimento do fulano que na fase inquisitorial apontou isso apontou aquilo etc não é dar uma autorização para um tiro no escuro não é isso mas não se pode cercear quando o Ministério Público ou a pessoa jurídica autora entendem que a instituição pode trazer luz sobre elementos objetivos porque isto viola nas palavras do STJ o devido processo legal o princípio da paridade de armas e o jus acusaciones termo cunhado na jurisprudência expressa do STJ tá bom então esse é um ponto fundamental para que a gente possa de fato entender aí a tese 3 do tema 1.191 ok pois não quem tá falando pode aparecer Lielto Lielto rapaz adora fazer perguntas polêmicas meu aluno já há muito tempo então tô esperando é a polêmica eu digo Lielto sempre com colocações pertinentes não é com relação a inelegibilidade se não me falha memória a inelegibilidade ela é verificada quando existe a improbidade pelo pelo ato doloso me corrija se eu tiver advocado pois bem se existe a improbidade com relação a culpa tá nesse sentido lá nas eleições vindouras pode o tribunal ele adentrar nessa 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 situação e trazer o dolo genérico pra dolo genérico algum tipo de dolo pra que fixe aí a inelegibilidade dessa pessoa ou em um outro caso se adveio a sentença e a sentença lá por um motivo ou outro o juiz ele não especificou se era dolo ou se era culpa e aí não teve os embargos de declaração a sentença ficou naqueles moldes o tribunal regional eleitoral ele pode trazer essa discussão naquele julgado ou não certo perfeito você tá adiantando aqui o tema que nós vamos falar ao final mas eu não vou me furtar a responder você porque é uma dúvida muito pertinente a suma 41 do TSE ela diz expressamente que cabe a justiça eleitoral fazer a análise de mérito das decisões condenatórias em improbidade o que que isso significa dizer olha eu justiça eleitoral não discuto aqui o acerto ou o desacerto da sua condenação em improbidade eu não discuto se você deveria ter sido condenado ou se você não deveria ser condenado e por isso eu não vou reconhecer a sua inelegibilidade mas eu justiça eleitoral de posse do título condenatório colegiado ou com trânsito em julgado que faz surgir a inelegibilidade eu vou olhar aqui para a fundamentação da sua decisão certo e eu tô vendo aqui que de fato esta fundamentação do juiz me aponta para um ato doloso e portanto você incide na inelegibilidade como pode lá o TRE ao analisar dizer não tô vendo aqui na verdade o juiz relata uma situação embora não tenha dito de forma expressa que você agiu de forma culposa e portanto não há inelegibilidade a ser reconhecida então esta situação é o que está posto há bastante tempo na súmula 41 do TSE tá certo que diz que a justiça eleitoral aqui é soberana para fazer a análise do título executivo era com base na súmula 41 do TSE por exemplo que se permitia o surgimento ou o reconhecimento de inelegibilidade quando o indivíduo tinha condenações por violação aos princípios porque quando você lê o artigo 1º inciso 1º da lei complementar 6490 ele diz que para você ser considerado inelegível é preciso que você seja condenado por ato de improbidade que tenha gerado dano ao erado e enriquecimento e risco ele não diz que você tenha sido condenado com base nos artigos 9 e 10 então em algumas situações em que o indivíduo era condenado no artigo 11 violação aos princípios o ministério público chegava e dizia olha ele foi condenado com base no artigo 11 mas esse comportamento dele gerou o dano tal que está reconhecido lá na decisão gerou o enriquecimento ilícito tal que também está citado na decisão e com base nisso reconhecia a inelegibilidade até mesmo em hipótese do artigo 11 porque a ineligibilidade não é remetida à tipificação do ato mas à existência de um fato enriquecimento ilícito acumulado com dano ao erado tá e aí o TSE já agora em 2022 ele tem já adiantando você perguntou mas vou abordar isso com mais calma à frente o TSE tem feito a análise dessas condenações anteriores e exigir o dólar específico me parece uma posição equivocada até já dou alguns cursos lá para assessores do TSE e já tem alertado eles que essa posição está errada porque gera no campo eleitoral o mesmo absurdo que é gerar no campo cível comum se antes era preciso um dólar genérico eu não posso agora exigir dólar específico mas o TSE para não reconhecer algumas ineligibilidades tem adotado então que é de má fé dogmaticamente tem adotado a linha de que é preciso na análise do título condenatório que existam elementos aptos a demonstrar a existência de dólar não só o dólar mas o dólar específico senão o indivíduo não está mais ineligível beleza? acho que respondi sua pergunta correto? ok professor obrigado beleza e aí o tema 4 fala da prescrição que é outra situação que gerou muita celema na prática com a aprovação da lei que se queria também trazer ali uma rede de arrasto absolutória porque a nova lei nós vamos estudar trouxe prazos fixou prazos muito exíguos à luz da nossa realidade processual em termos de tramitação temos estudos do CNJ apontando que a média de tramitação de ações de improbidade levam quatro anos entre protocolo inicial e alguma decisão e algo realmente nessa linha minha primeira ação eu entrei como promotor em agosto de 2010 em novembro de dezembro eu fiz uma grande operação na cidade comecei a ajuizar algumas ações de improbidade e a minha primeira ação de improbidade foi julgada ano passado pelo STJ mantendo a condenação então nós pegámos uma média de 12 anos nas três instâncias dá exatamente quatro anos e pouco e a lei trouxe esse marco de quatro anos e trazia uma situação meio complicada porque a cobrança de qualquer dívida fiscal é de cinco anos do prazo um ato de improbidade um ato de corrupção teria um prazo menor do que a cobrança de uma dívida qualquer de uma pessoa que tivesse ali com o poder público uma dívida de PTU uma multa de trânsito olha só que relevante a multa de trânsito de você estacionar um local proibido é muito mais grave e tem um prazo muito maior do que o vou dar aqui um caso do prefeito que foi lá na conta bancária da prefeitura sacou 150 mil direto pra conta de uma construtora que ele tinha lá um balão pra dar no apartamento dele isso não subsiste a um juízo sério de proporcionalidade na perspectiva da vedação à proteção deficiente e o Supremo levou isso em conta sem qualquer dúvida dentro da lógica de bom senso e disse que o novo prazo prescricional é irretroativo e que aqueles novos marcos sobretudo da prescrição intercorrente só se aplicam a partir da publicação da lei portanto a partir do dia 26 do 10 de 2021 certo 26 do 10 de 2021 claro e evidente já havia outros precedentes anteriores do STJ não na parte da impravidade mas na parte do processo civil comum de que essas mudanças de prazos eram tempos registrados já pensou que retroagir algo que a parte não tinha como ser diligente tinha que fazer um juízo de futurologia ah não daqui a 5 anos vão aprovar uma lei dizendo que o prazo ia ser tal não dá pra exigir isso né então as 4 teses aqui me parecem que estão muito bem delimitadas alguma dúvida alguma consideração ou podemos avançar beleza então vou dar aqui um intervalinho de 5 minutos só pra descansar a garganta e a gente retoma já já tá bom bem pessoal então vamos lá da segmento continuando aqui no estudo retrospectivo das principais decisões do ano passado na matéria nós temos aí as ADIs 7042 e 7043 que foram julgados no mérito já pelo plenário do STF estas duas decisões trouxeram ali efetivamente o reconhecimento um da legitimidade ativa concorrente e disjuntiva de ministério público e pessoa jurídica interessada declarando portanto inconstitucional a redação dada pela lei 14.030 de que somente o MIP poderia ajuizar a ação de imprimidade aliás a gente não pode deixar de apontar a contradição do legislador porque quem lê a documentação sobre a tramitação legislativa quem acompanhou os debates em plenário sobretudo o discurso era que a lei tinha que ser mudada para acabar com os abusos com os excessos do ministério público mas o legislador contraditoriamente deu para o suposto abusador a prerrogativa única e exclusiva de continuar abusando na visão deles retirando portanto da pessoa jurídica alesada muitas vezes a possibilidade que a lei anterior já trazia então o Supremo diz que isso é inconstitucional e parece que está corretíssimo em uma república e nós vivemos em uma república pelo menos do ponto de vista do texto constitucional isso está posto lá em uma república interessa que todos nós possamos controlar os malfeitos quanto mais gente fiscalizando quanto mais gente com poder de controle melhor não à toa que nós temos ação popular como direito fundamental não à toa que nós temos ação penal privada subsidiária da pública no caso de inércia do Ministério Público e assim sucessivamente pena que o cidadão não pode ajuizar a ação de imprevidade pena que o cidadão não pode ajuizar as ações eleitorais porém aqui no campo da imprevidade temos pelo menos essa compensação com a pessoa jurídica tá certo e aí claro que se a pessoa jurídica pode ajuizar a ação de imprevidade ela também pode firmar o acordo de não perseguição civil desde a lei 3964 de 2019 a lei do pacote antigo crime instituiu-se a possibilidade de acordos a lei 14.230 veio clarear algumas situações dizendo que o acordo pode ser celebrado a qualquer tempo inclusive em grau recursal matéria pacificada no STJ também muito antes da 14.230 e e há porém uma lacuna porque a lei diz pode firmar o ANPC mas a lei não traz um regulamento um regimento muito detalhado e no caso da pessoa jurídica avisada é que não traz mesmo porque a redação da 14.330 não permitia com o restabelecimento da legitimidade ativa dentro da loja do princípio dos poderes implícitos o Supremo diz que pode desculpe só e aí surge portanto essa dúvida qual é o procedimento me parece que uma coisa é certa sempre que pessoa jurídica iniciar tratativas sobre a ANPC reza o bom senso que se comunique que se intime o Ministério Público porque a lei diz expressamente que nas causas em que o Ministério Público não for parte ele funcionará como fiscal da ordem jurídica esse permitir dar ciência durante a entabuação do acordo é uma medida que eu diria de prudência de precaução porque quando você traz o Ministério Público para participar do acordo você retira uma possível pecha de achar que tem algo espúrio ali de questionamentos futuros mas se isso não é feito isso por si só não gera novidade mas apresentou em juízo o acordo de não percepção para fins de homologação é necessário de forma obrigatória a intimação do Ministério Público para que ele se manifestem sobre a conveniência a oportunidade a razoabilidade a proporcionalidade daquele acordo se de fato dentro da escala de custo-benefício traz interesse pense na seguinte situação o indivíduo está condenado em primeira segunda condenado em terceira instância no STJ entra com quatro embargos de declaração vai para o hotel e aí entra um aliado dele lá na prefeitura e eles fazem um acordo resolvem fazer um acordo já pensou que lindo ia ser ei ministro espera aí está aí com meu quarto embargo de declaração mas a gente fez um acordo eu já estou inelegível eu estou com meus bens bloqueados eu tenho multa civil para pagar eu tenho indenização para ressarcir mas a gente fez um acordo aqui bem legal eu não vou mais ficar inelegível eu vou poder concorrer a gente deu uma reduzida que interessante na multa uma loga aí a pessoa não se uma loga sem sequer dar a possibilidade e aí vejam que interessante porque uma coisa é permitir que haja manifestação lá na esfera judicial em que está tramitando a ação outra é celebrado o acordo ou seja o documento existe no acordo de não percepção civil ele já é um aturite perfeito ele não tem a eficácia desconstitutiva ou suspensiva da ação e pode dar em sejo a uma ação popular como cidadão que ele é questionado em que aquilo viola a moralidade pode dar em sejo a uma ação civil pública pelo próprio ministério público questionando exatamente aquilo então não é somente a manifestação no bojo da ação de improbidade que permite e outra situação que me parece que o judiciário tem comendo moscas no popular o cara faz um acordo de não perseguição civil muitas vezes em situações como essa em que o indivíduo já está inelegível condenado no tribunal de justiça ou em vias de ser condenado lá no STJ ou que já foi e está protelando a questão por recursos ali meramente formais e o cara peticiona e diz fez um acordo a multa que era de 400 mil nós acertamos em 500 mil divididos em 10 parcelas em 20 parcelas e aí o judiciário tem homologado o acordo e mandado extinguir a ação só que mandado extinguir sem a cláusula resolutiva ou suspensiva de que aquela decisão só produz efeito de coisa julgada após o seu pleno cumprimento parece algo banal mas que eu tenho visto na prática má-fé o promotor não se atenta o juiz não se atenta o cara de má-fé muito bem orientado faz o acordo paga uma, duas, três quando certifica-se o trânsito em julgado bye-bye e aí no máximo o que o promotor pode fazer é ajuizar uma ação de reparação ao erário imprescritível mas as condenações que ele tinha na manga acabaram então a gente tem que se atentar a isso tá bom? muito bem professor essa Elielto essa ação não pode ficar suspensa até o cumprimento da decisão? ela deve ficar suspensa é isso que eu tô dizendo os juízes e promotores tem que se atentar a esse expediente de má-fé ela tem que ficar suspensa não tem nada de arquivar a ação de extinguir a ação como fazem se você olhar lá no STJ você botar acordo não perseguição civil como critério de pesquisa você vai ver alguns casos de decisões monocráticas do relator simplesmente adiantar comunicação do acordo e tal arquive-se a ação como assim? e se o cara não cumprir? esse é o detalhe que a gente tem que se atentar na prática outra coisa professor rapidinho a comunicação a ciência do ministério público que você mencionou aí o contrário também é obrigatório em virtude do acordo mediante ministério público e aí também fazer a ciência a pessoa jurídica que ao meu ver também é o maior interessado na situação não é isso? veja não é obrigatório por duas circunstâncias embora seja de bom tom igualmente e eu faria primeiro porque a lei diz que a participação da pessoa jurídica lesada ela se dá de três formas contestando o ato de imprimidade assumindo a defesa daquele ato se abstendo de manifestar ou como licisconsorte ativo junto com o ministério público se nós estivermos diante de uma situação em que já houve o ajuizamento da ação já houve a intimação da pessoa jurídica lesada que isto voltou a ser obrigatório a partir das declarações de inconstitucionalidade e a pessoa jurídica defendeu o ato a pessoa jurídica disse não eu vou me manifestar ela já mostrou que não tem interesse naquela situação então o ministério público pode fazê-lo porém pensemos que estamos diante da seguinte situação eu estou com inquérito civil público já em vias de conclusão e de agilizamento da ação e eu resolvo como última medida embora não seja obrigatória já disse isso várias vezes não é condição de procedibilidade da ação de improbidade qualquer espécie de chamada ou chamamento para a NPC mas eu resolvo chamar o indivíduo eu olho assim o risco dele ser condenado é meio a meio vamos tentar um acordo e chamo o cara para o acordo nessa situação me parece que é obrigatória eu estou até falando disso na nova edição do meu livro vai sair delimitando mais essas situações nessa hipótese em que a pessoa jurídica ainda não teve a oportunidade de se manifestar sobre o interesse que se presume concordo com você que se presume que ela tem é obrigatório o chamamento a intimação para que tal o qual aconteceria lá na ação ele vem aqui ah o ministério público não fez isso muito bem quando ele peticionar requerendo a homologação obrigatoriamente vai ter que ser ouvida a pessoa jurídica lesada porque a pessoa jurídica lesada vai ter muitas vezes se estivermos diante de uma gestão séria e descomprometida com aquele ato de corrupção elementos muito mais concretos para delimitar exatamente a dimensão do dano o grau de culpabilidade do comportamento circunstâncias que muitas vezes o ministério público não tem até sobre o domínio do fato então a gente tem aí me parece essas duas possibilidades pelo menos dentro da necessidade de manifestação beleza muito bem temos também ainda dentro do contexto da ADI 7042 7043 a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 20 do artigo 17 que era um dispositivo que me parecia constitucional e eu não via maiores problemas que era aquele que assegura o direito do agente público processado por improbidade com base em um parecer jurídico que dizia faça isso pode fazer isso isto não é ilegal que ele fosse defendido pela advocacia pública não pelo advogado que assinou o parecer necessariamente mas pela advocacia pública mas o supremo disse que de fato isto é inconstitucional porque além dos aspectos formais de que trata sobre funcionamento da advocacia pública isso seria uma norma de incidência somente no tocante à união em tocante a estados e municípios seria preciso de uma lei regulamentadora certo então haveria a possibilidade e não a obrigatoriedade de defesa desde que existisse em lei tá pessoal a decisão fala em lei então não adianta ter decreto do prefeito qualquer normativo que não seja lei em sentido formal ou sentido material tá bom e aí é até interessante porque este julgamento aqui ele vai impactar na nova lei de licitações e contratos administrativos a lei 14.133 de 2021 que tem lá no artigo 10 se a memória não me falha disposição similar autorizando que o agente público seja defendido nas esferas civil criminal e administrativa aqui na lei de improbidade ele só fala na ação de improbidade lá na lei de licitações ele fala nas três esferas e e ao adi também das associações vinculadas à advocacia pública questionando exatamente a constitucionalidade e onde há a mesma razão de decidir e parece que haverá a mesma decisão não há por que o supremo decidir de forma diversa se na improbidade o fez assim então isso vai cair certamente lá na lei de licitações para dizer que trata-se de uma autorização permissiva e não obrigatória aplicável somente no âmbito da união e que estados e municípios vão ter a possibilidade de fazer a sua regulamentação tá bom acho que o caminho é mais ou menos isso muito bem ainda na dei 7042 e 7043 nós tivemos ali a declaração aqui é meio trancado para a gente entender a declaração de constitucionalidade de que do parágrafo 14 do artigo 17 o que que diz o parágrafo 14 do artigo 17 que vai exatamente dentro da sua pergunta ali sem prejuízo da citação dos réus a pessoa jurídica será intimada para caso queira intervir no processo esse dispositivo declarado constitucional em sede de controle concentrado traz a obrigação necessária de que a pessoa jurídica seja intimada para se manifestar não só da ação mas também do acordo de não percepção sobretudo naquelas hipóteses em que ainda não tenha havido manifestação no caso que tenha havido manifestação me parece que a manifestação pelo silêncio a manifestação em especial pela defesa do ato impugnado retira o interesse processual de mais uma vez chamá-lo a enxergar a não ser que a despeito de termos uma manifestação processual formal nesse sentido na marcha evolutiva temporal da ação com a mudança da gestão tenha havido uma nova manifestação apontando ali uma retratação a gente sabe que às vezes os interesses são muitos muitas vezes não confessáveis dentro do ponto de vista republicano tá bom beleza e aí declarou-se a inconstitucionalidade do artigo terceiro da 14.230 que dizia o que que era aquele artigo que dava o prazo de um ano a contar da publicação da lei para que o ministério público se manifestasse sobre o segmento ou não daquelas ações anteriores ajuizadas pela fazenda pública dentro da lógica de que a fazenda pública não pode então MP tu tem um ano aí para olhar o que é viável e o que não é viável se você não se manifestar o processo vai ser extinto sem resolução então isso aqui é inconstitucional o Supremo jogou lá como consequência e dentro desta mesma lógica o Supremo disse que é constitucional o artigo 4º inciso 10 não da lei de improbidade tá mas da lei 14.230 o que que diz o artigo 10 o que que diz o artigo 4º inciso 10 lá da lei 14.330 que estão revogados seguintes positivos isso aqui tá artigo 17 parágrafos primeiro segundo terceiro quarto oitavo nome 10 12 13 até coloquei aí os dispositivos que foram retirados pela lei 14.330 e que o Supremo disse ok poderiam ser retirados tá valendo beleza muito bem e aí nós temos as ADIs 7236 e 7237 que tiveram somente tá pessoal medida cautelar julgada pelo ministro Alexandre Moraes finalzinho do ano a pessoa adora julgar coisas no final do ano impressionante no recesso 27 de dezembro de 2022 em que ele faz ali um juiz e é interessante essa decisão por quê? as ações de controle tem o chamado efeito duplice e portanto a partir deste efeito duplice indeferida eliminar tem-se a presunção mais ainda reforçada de constitucionalidade daqueles dispositivos mas quando você lê a decisão na parte dos indeferimentos e aí depois vocês podem ler com calma e pode ser só uma impressão minha equivocada mas ele deixa muito claro que o indeferimento destas questões específicas destes artigos específicos são somente pela ausência de perículo moda ele não fala de ausência de fungos boniores e quero eu estar certo porque tem muitos absurdos aqui nesse ponto quem viver verá como diz a música lá dos engenheiros abaí quero crer que ao julgar o mérito o voto do ministro vai ser em alguns pontos favoráveis pelo reconhecimento da inconstitucionalidade porque nós temos situações aqui absurdas mas agora pelo menos por enquanto os artigos 11 caput incisos primeiro e segundo foram revogados artigo 12 incisos primeiro segundo e terceiro que diz respeito a mudança lá dos patamares sancionatórios artigo 18a parágrafo único 17 parágrafo 10 todos esses aqui são presumivelmente constitucionalizados constitucionais porque ela foi indeferida a medida cautelar nós tivemos vou direto aqui para o 4 que é mais fácil de entender a concessão parcial da medida cautelar no tocante ao artigo 23c eu fui o primeiro sem soma de dúvidas a escrever sobre esse artigo dizendo que era absurdamente inconstitucional de uma imoralidade inquestionável porque dava aos dirigentes partidários uma blindagem a lei teve a ousadia de dizer ó dirigente partidário tu que recebe fundo público lá do fundão eleitoral tu pode dilapidar malbaratar desviar que isso não é ato de improbidade a lei diz o desvio a dilapidação o malbaratamento dos recursos públicos recebidos pelos partidos políticos não configura a ato de improbidade a lei diz isso lá no 23c aí volta sendo punível nos termos da lei 9096 sendo que a punição da lei 9096 da lei de partidos políticos é a obrigação de reparar o erário ou uma aplicação da multazinha e colide frontalmente com a exigência do artigo 37 parágrafo 4 de que os atos de improbidade tenham ali aquele piso sancionatório mínimo previsto no 37 parágrafo 4 eu escrevi isso depois do professor Rafael Oliveira ele escreveu também a reboca veja da advocacia pública isso aqui é inconstitucional até o livro dele foi citado nesse ponto também então constitucional e dizer ok você desviou o dinheiro do fundão vai responder nos termos da legislação eleitoral mas também vai responder por ato de improbidade administrativa tá certo esse é um ponto fundamental e houve aí o deferimento parcial de medida cartelar quanto a esses outros artigos aqui alguns até discordam artigo 1º do parágrafo 8º que era a vedação à improbidade por hermenêutica parece que é um dispositivo totalmente constitucional que prestigia a boa fé do gestor público a questão do artigo 12 parágrafo 1º era assim era extremamente imoral e do parágrafo 10 que falavam da perda do cargo que a decisão condenatória só ia alcançar o cargo da mesma natureza do que tinha sido praticado anteriormente salvo se salvo na hipótese do artigo 9º totalmente sem sentido artigo 21 parágrafo 4º falava da nova independência das instâncias em que se criava uma situação surreal anômana em que o supremo tribunal federal poderia ser obrigada a cumprir a determinação de um tribunal de justiça que absolvesse alguém criminalmente por prescrição por ausência de provas a gente vai estudar esse dispositivo estou só fazendo aqui a missão rapidamente mas vamos estudá-los a miúde ao longo das aulas mas só para saber que eles estão suspensos todos eles realmente contestados desde o início aqui por mim ao longo dos cursos e da obra muito bem temos ainda também fixação de tese na DI 664-9 na DPF 695 em que como eu falei para vocês analisou-se o decreto 10.046 de 2019 da presidência da república tendo sido fixada foram fixadas várias teses quem quiser ler depois a emenda é interessante quem estudar para concurso ou militar na área pública mesmo defendendo o estado município o que ele fixa a hipótese de responsabilidade civil do estado mas na parte da improbidade que é o tópico 6 das teses ele diz a transgressão dolosa ao dever de publicidade estabelecido no artigo 23 inciso primeiro da LGPD fora das hipóteses constitucionais de sigilo importará em responsabilização do agente estatal por ato de improbidade nos termos do artigo 11 inciso quarto da lei de improbidade sem prejuízo da aplicação das sanções disciplinares previstas nos respectivos estatutos tá bom então esse é um ponto importantíssimo tivemos ainda ali na iminência do processo eleitoral a DPF 1013 que houve deferimento de medida cautelar e posteriormente mérito em que se autorizou o transporte gratuito para que se viabilizasse o direito ao voto das pessoas mais pobres e aí isso gerou uma celebra muito grande porque a legislação eleitoral trazia e traz continua trazendo no artigo 73 parágrafo 10 uma vedação específica a distribuição gratuita de benesses no ano eleitoral e os gestores estavam com medo ah mas eu vou ser processado por improbidade o Ministério Público vai dizer que eu estava pereciando só os meus correligionários etc e no julgado ficou dito expressamente o seguinte reconhecido que os municípios podem sem incorrer em qualquer forma de ilícito administrativo civil penal ou eleitoral ou seja tudo promover política pública de transporte gratuito no dia das eleições em caráter geral ou seja isso é mesmo para o público sem direcionar só para os meus eleitores e sem qualquer discriminação como forma de garantir as condições materiais necessárias para o pleno exercício do sufrágio ativo por parte de todos os cidadãos nesse caso as empresas concessionárias ou permissionárias de transporte público municipal deverão atuar colaborativamente para garantir a efetividade da medida beleza então é aqui uma decisão relevante que os livros de direito administrativo de 2023 não estão citando já pelos que eu vi porque a matéria mais afeta ao ano eleitoral as decisões das eleições mas que tem repercussão aqui na seara da improbidade e aí temos saindo do supremo e entrando no STJ a fixação de tese de recurso repetitivo no tema 1108 no tema 1108 findou-se um debate antigo da jurisprudência e que eu me deparei muitas vezes na prática vejam nós sabemos que a regra do concurso público ela é constitucional artigo 37 inciso segundo que o artigo 37 parágrafo segundo culmina de nulidade absoluta qualquer contratação sem concurso público e esta nulidade ela não está sujeita a preclusão temporal pode ser questionada a qualquer tempo jurisprudência pacificada do STJ vejam pode ser questionada a qualquer tempo a contratação a nulidade não o ato de improbidade eventualmente ali existente e dentro da lógica da contratação sem concurso público a constituição autoriza lá no artigo 37 inciso 9 que sejam realizadas contratações temporárias para o atendimento de situações excepcionais e aí o desvirtuamento da prática fez com que o Supremo fixasse uma primeira tese de repercussão geral que era a seguinte leis municipais não podem a despeito de regular o artigo 37 inciso 9 autorizar contratações temporárias para os cargos da rotina ordinária administrativa para cargos cuja demanda é permanente então aprovar uma lei dizendo que autoriza-se a contratação temporária de professor da primeira série da segunda série da segunda da terceira ou seja ordinariamente do agente administrativo dos auxiliares de serviços gerais do auxiliar administrativo do assessor jurídico isso faz parte do dia a dia não dá para dizer que é uma situação excepcional pode acontecer uma situação excepcional digamos que houve ali no tempo da covid que todo mundo morreu ou que 80% dos cargos que já eram poucos os ocupantes morreram e vai ter a solução de continuidade contrata temporária enquanto faz o concurso mas o Supremo diz essas hipóteses legais de contratação temporária fora da excepcionalidade são inconstitucionais as leis são inconstitucionais pois bem só que o Ministério Público muitas vezes ajuizavam a ação de improbidade contestando a contratação requerendo o controle difuso de constitucionalidade requerendo a realização de concurso público mas também imputando o ato de improbidade e aí a defesa dos gestores nesse ponto foi muito hábil sempre dizer mas espera lá eu estou sendo processado porque eu estou cumprindo a lei existe uma lei autorizando isso e ficava de fato é uma contradição em si mesmo uma ação de improbidade em que você está processando um gestor que está cumprindo a lei e eu sempre disse para os colegas é um tiro errado é murro em ponta de faca aqui nós temos que trabalhar na perspectiva da desconstituição das contratações e você tem provas de conluio você tem prova de má fé você tem prova da gestão de coalizão se você tiver vá para cima que você consegue a condenação da improbidade mas a condenação tão somente porque havia a lei o cara contratou com base da lei não vai conseguir nunca e foi exatamente isso que o tema 1108 fixou e que diz lá o STJ portanto está aqui para frente a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público mas baseada em legislação local por si só não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11 da lei 8.439 por estar ausente o elemento subjetivo dolo necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração então agora não tem mesmo mais qualquer discussão não é improbidade administrativa beleza muito bem pessoal esse é um ponto importantíssimo aqui eu trouxe outras decisões que confirmam jurisprudência anterior mas não que eu fiz questão de trazer só um artículo histórico não tem relevância sobre a nova lei de improbidade que é o conflito de competência 174 764 que fala da questão da competência da justiça federal que se dá não pelo objeto da lei mas sim pela pessoa que figura não é não é o suposto interesse federal na ação de improbidade que autoriza a fixação da competência da justiça federal isso interesse federal a tentar lesar contra interesse federal é critério de fixação da competência da justiça federal no campo criminal no campo civil no 102 no 109 fala-se no inciso primeiro das pessoas que ajuizam a ação se aquelas pessoas são de direito público da união beleza competência da justiça federal beleza e aí no julgado ele reitera as decisões anteriores e diz em síntese é possível afirmar que a competência cível da justiça federal especialmente nos casos similares a hipóteses dos autos é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109 inciso primeiro seja como autora reassistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita a fiscalização da corte de contas da união beleza muito bem temos aqui o julgamento também no embargos no curso especial 102 2585 em que a primeira sessão que é quem uniformiza as matérias de direito público lá no STJ fixou o entendimento de que é possível o ANPC a qualquer momento inclusive em fase recursal especialmente após a lei 14.230 de 2021 beleza e aí temos as diversas jurisprudências em tese como eu disse publicadas em 2022 vejam aqui fevereiro de 2022 depois nós temos uma de março 11 de março de 2022 e também outra de 25 de março de 2022 que nós vamos trabalhá-las a compatibilidade delas ou não nas aulas vindoras tá bom mas Igor e aí gostei onde é que eu trabalho o estudo disso vejam meus amigos a gente trabalhou essa matéria na nova lei no livro que vai sair ainda agora segunda edição vai ser até prefaciado pelo ministro Edson Fachin mas essa parte de hoje nós trabalhamos aqui já no manual de jurisprudência comentado esse lançamento de 2023 na segunda edição lá pela editora Mizuno que todos vocês aqui do curso tem um desconto ali um pouquinho a mais do site um cupom de desconto especial para quem é aluno da Mizuno tá bom e aí depois eu vou colocar no grupo para vocês porque para usar esse cupom eles tem que fazer batimento do CPF ou do e-mail que é exatamente no que sai distribuição aleatória de cupom nesse livro a gente estuda todos os precedentes relevantes de 15 disciplinas então súmulas vinculantes ou não tese de repercussão geral tese de recursos repetitivos incidente de assunção de competência jurisprudência em teses teses fixadas em ADI ou ADPF no âmbito de direito constitucional direitos humanos direito administrativo direito anticorrupção direito do estatório nós comentamos todos os assuntos do TCU à luz da nova lei de licitações fazendo o juiz de compatibilidade ou não processo civil direito civil processo coletivo processo penal direito penal execução penal legislação penal extravagante direito do trabalho e processo de trabalho se você quer o estudo sistematizado dos precedentes dessa disciplina dentro da perspectiva teórica e prática como eu faço aqui ou como eu fiz aqui ao longo da aula eu recomendo muito esse livro tá bom? é um livro fantástico não é porque eu coordeno isso ao autor mas o feedback que nós recebemos ao longo do 22 nos fez exatamente acrescentar as súmulas do TST e do TSU do TCU nesse ano beleza? e aí temos os e-books esses aqui que vocês já tiveram acesso à retrospectiva e tem todo o material da aula de hoje beleza? então meus amigos minhas amigas agradeço a atenção de todos abro aqui para saber se existe alguma colocação ou se podemos encerrar beleza nove e meia que a todo mundo vai descansar eu também então pessoal boa noite vamos mantendo aí diálogo conversa no grupo eu liberei as mensagens para que vocês possam interagir fazer alguma pergunta algo do gênero e a gente vai avançando na matéria tá bom? um abraço boa noite tudo de bom tchau